O piano está marcado na história da música em todo o mundo. Graças a esse instrumento tivemos a oportunidade de apreciar grandes artistas, como Mozart e Beethoven. Seus benefícios são diversos. O piano auxilia na memória, na autodisciplina e na coordenação motora. Essas alunas da BDA Filarmônica estão para vivenciar um dos benefícios de saber tocar esse instrumento. A Luísa, de 12 anos, e a Maia, de 11, estão de malas prontas para viajar mais de 500 quilômetros até Curitiba, no Paraná. Elas irão participar do concurso latino-americano de piano Rosa Mística, realizado anualmente desde 1982. A Rosa é quem dá as aulas de piano para as meninas e vai acompanhá-las por lá. Ela falou sobre a participação das meninas no concurso e sobre a oportunidade e experiências que elas irão viver. É um encontro lindo com muitos jovens, é totalmente estudiantil, é um ambiente de música. Esse concurso geralmente sempre foi muito bem organizado, é um ambiente muito bom. E os resultados ninguém sabe, concurso é concurso. Mas já o fato de que dentro dos alunos de piano de aqui, que são bastante, elas duas tenham sido selecionadas para ir, elas vão ter uma oportunidade de intercambiar com estudantes de um monte de lugares. Para Luísa, tocar piano é algo prazeroso. A participante do concurso Rosa Mística falou da ansiedade para essa experiência. Eu também sou ansiosa para o campeonato, porque a gente vai sair do estado de São Paulo para participar do campeonato, eu nunca tinha feito isso. Então eu estou bem ansiosa, eu estou achando que vai ser muito legal lá, vão ter muitas pessoas, muitas pessoas concorrendo, então... Essa não é a primeira vez que ela participa de um concurso. A aluna da BDA Filarmônica conta com outras participações do currículo. Há uns anos atrás eu já tinha ido para São Paulo num concurso, chama Sousa Lima. Aí a gente tocou lá, tinha tocado eu e mais uma pessoa aqui. E eu tinha ganhado em terceiro lugar. E teve um outro concurso online internacional que eu participei também. Já a Maia está vivenciando essa experiência pela primeira vez. E está muito ansiosa para participar. Ah, eu comecei, acho que eu tinha oito, sete anos, queria tocar piano. Daí eu comecei em uma escolinha e depois vim para cá, na BDA. Ah, eu estou muito ansiosa, acho que vai ser bem divertido, bem legal. Vai ser bem legal sair do estado de São Paulo. O concurso será neste sábado. Os cinco primeiros colocados serão contemplados com prêmios e certificados, trazendo um enriquecimento para o currículo dos participantes. Já os três primeiros classificados receberão troféus, medalhas e certificados de honra ao mérito. Mais do que uma premiação, essa é uma oportunidade das meninas mostrarem os seus talentos. Legenda por Sônia Ruberti Sobre o Sônia Ruberti Obrigado.